Stephanie já tá aqui direto com a gente pra trazer informações. Stephanie, você tá aí com o CPE da Polícia Militar porque teve gente aí que furtou um verdadeiro arsenal em uma loja de pesta aqui na nossa capital. E você traz os detalhes pra nós. Doze armas, seis revólveres e seis pistolas. É isso mesmo? Boa tarde, amiga. Boa tarde pra vocês e a todos que nos acompanham de casa. Então, foram presos aí os autores de um furto de armas. Ao todo, doze armas foram furtadas em uma loja de caça e tiro que fica ali no setor Campinas. E quem vai explicar melhor pra gente é o Tenente Castanheira, que está aqui ao meu lado, sobre essa ação aí, sobre a prisão dos autores. Tenente, uma boa tarde pro senhor. O senhor que é da CPE de Aparecida de Goiânia. Explica pra gente como é que foi feita aí a prisão desses autores e como que eles praticaram o crime ali no local. Boa tarde, né? Boa tarde aos que nos assistem. Foi um furto, né? Acontecido na madrugada do sábado pra domingo. Foi noticiado em todas as mídias no dia de ontem. E a partir desse momento, as equipes da Polícia Militar, a equipe da CPE de Aparecida, começou algumas diligências. E através das imagens do comércio, foi identificado o autor principal, né? Que posteriormente, também foi identificada e a coautora, que seria um casal, que foi o responsável pelos furtos de todas essas armas. Chegou, identificou, chegou no endereço deles, né? Que eles se encontravam no setor Pedro Ludovico. Foram abordados. Posteriormente, eles passaram pras equipes que repassaram essas armas pra mais três autores, né? Que foram os responsáveis por trocar todas essas armas em entorpecente. Esses criminosos ali roubaram ao todo seis armas e seis pistolas, né? E seis revólveres. Eles, então, no momento em que foram presos, não foram encontradas nenhuma dessas armas. Eles já tinham ali vendido todas elas. Infelizmente, como é uma mercadoria muito fácil, e no caso deles, são pessoas em situação de rua, são responsáveis por vários furtos na capital. Então, a troca dessas armas aí é muito fácil. Foi trocado tudo em entorpecente, mas esses traficantes já foram identificados. E a polícia militar foi repassada pra polícia civil. Tá sendo feito outras diligências aí no intuito de prender esses traficantes e recuperar todas essas armas. Inclusive, Luciana, Lucílio, a gente tem um vídeo também de um dos autores aí no momento em que ele foi preso. Ele confirmou. Vamos acompanhar. Eu estivei pelo pote, entrei por um filtro de ar. Eu desci, caí em cima de uma tenda que tinha lá. E nessa tenda eu avisei umas grades. Eu me procuro para se calhar no escritório, porque eu coloquei só dinheiro e ia embora. Eu olhei lá na grade e só tinha revólver lá dentro. Entrei, abri a grade, perdi as revólveres. Quantas armas você levou de lá, total? É, 12 armas. Quando eu saí do roubo que eu fiz, fui lá no cadeirante testa, vim de perder três pistolas e um oitão. Tendente, inclusive tem a informação de que um desses autores, uma dessas pessoas que teria aí encomendado esse furto da arma, seria um cadeirante. Isso. O cadeirante, ele é um dos responsáveis por esse crime. Ele foi também o responsável por estar passando algumas armas para esse suposto traficante. São cinco pessoas que foram repassadas essas armas. E ele foi um dos principais. E essas pessoas, elas tinham passagens pela polícia? Tem, tem vários antecedentes criminais, são quanto mais ir nesse tipo de crime. Entendeu? São responsáveis por vários furtos que acontecem a comércio. Foi levado até a polícia civil e, posteriormente, será feita em novas diligências, investigação, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações, né? Tá aí todos os detalhes, então, desse caso. O furto dessas 12 armas. Todos os cinco envolvidos foram presos. Mas, infelizmente, no momento ali da prisão, as armas já não estavam com eles mais. Volto com vocês. Obrigado, viu? O que é o círculo do crime, né, Luciana, telespectadores e Stephanie? O cidadão que rouba a arma para sustentar um vício da droga, ele troca com o tráfico de drogas, o tráfico que pode fazer a própria segurança ou pode vender para ladrões. E a gente sabe muito bem aonde vai parar esse tiro. Esse tiro pode acertar eu, você, você aí de casa. E a polícia, emergencialmente, é o que tem que fazer. É um trabalho que envolve educação e tudo mais, mas agora a polícia fazendo a parte dela. Muito obrigado pelas informações.